Pérola Negra O loirão só pensa naquilo Esse impulso sexual do Tomás é algo que está acima das vontades dele Ela não pensa nunca Mas nem que eu tivesse tomado um vidro inteirinho de afrodisíaco Eu nunca iria para o seu apartamento, nunca! Enquanto isso, Pérola descobre uma dura verdade A minha cunhada já sabe muito bem que eu sou a verdadeira mãe da Pérola Pérola Negra, amanhã, logo após Tiquititas Atenção, o seu presente está garantido Só amanhã nas Brasileiras, liquidificadores das melhores marcas quase de graça A partir de R$ 32,90 Liquidificadores das melhores marcas a partir de R$ 32,90 É só amanhã, é quase de graça nas Brasileiras Se cresce com crise? Não acredite em boatos Aposte no Brasil Com crise, se cresce! De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Mães 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 23, 28, 29, 32, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 48 e 49 Se você ainda não comprou para sua mãe a Telecena Receita Italiana O quê? Você já está chegando? Muito gostosa! Foi a mamãe que me ensinou a fazer essa lasanha perdigão Mais, 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 mais perdigão A marca mais gostosa Ai, que delícia chegar em casa. Escuta, sabe o que me bateu? Uma família, você não quer dar nada? Não, mas eu te espero. Tá bom. Adorei a noite. Ai, fazia tempo que eu não me divertia tanto. Hum, a gente dançou muito. O Beto parecia o Beto dos tempos da faculdade. Tão animado e carinhoso. Agora, carinhoso ele é normalmente, mas hoje ele tava especial. Sabe quando tudo que um pensa, o outro vai lá e faz? Agora ele tá lá no quarto fazendo força pra ficar acordado. Eu dei... Carla! Vai eu no sono. Carla! Tá me dando uma corriga? Corsica, você pode contar. Tem uma fase na vida que você nem se preocupa com o tempo. Porque tem todo o tempo do mundo pra pensar nisso. Depois, o que não importa é o momento. E a gente vai ir com o mundo. Aí chega a hora de crescer. O tempo passa mais depressa. Até o dia que a gente torce pra ele parar. Mas o tempo não para. Isso aí pra você escolher o mercado da vida. E aproveitar ao máximo o seu tempo. Porque um segundo nunca se repete. Dumont. O primeiro a cada segundo. O último sorteio do Estouradinha do Baú é agora dia 9 de maio, no Dia das Mães. Com 10 prêmios de 10 mil reais. E ainda tem muitos prêmios que você pode ganhar na hora. 500 reais, mil, dois mil, cinco mil e dez mil reais. Compre, pague em dia o carnê de mercadorias do Baú e receba a Estouradinha. São 10 prêmios de 10 mil reais no Dia das Mães. Estouradinha é do Baú. Atenção, o seu presente está garantido. Só amanhã nas brasileiras, liquidificadores das melhores marcas quase de graça. A partir de 32,90. Liquidificadores das melhores marcas a partir de 32,90. É só amanhã, é quase de graça nas brasileiras. Seu corpo é seu chave, seu cheiro. Ai, que lindo! Tive bem, eu disse que veste melhor. Seu corpo no lugar certo.